Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe Puríssima, rogai por mim. Começamos a meditação do oitavo dia da novena à Imaculada Conceição. O tema básico para a meditação deste dia é a castidade, a santa pureza. As palavras de São José Maria que nos ajudarão a iniciar a meditação são umas frases tiradas do livro Amigos de Deus. A oração ao nosso Pai, façamos perdão, a oração ao nosso Pai, Deus, pedindo-lhe que nos conceda a graça de vivermos esta afirmação gozosa que é a virtude cristã da castidade. Pedimos isso por intercessão de Santa Maria, que é a pureza imaculada. Oração. Minha Mãe Imaculada, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, quero aclamar-te com a Igreja como Mãe do Amor Formoso, daquele amor que sabe querer bem, dar-se e fazer os outros felizes, ao mesmo tempo que mantém a alma e o coração livres do hedonismo, da idolatria, do prazer egoísta e das experiências passageiras. Faz com que nunca coloquemos a ideologia, a idolatria do prazer acima do amor a Deus e aos seus mandamentos, nem acima do amor e do respeito à dignidade dos outros, filhos de Deus criados no corpo e na alma, à imagem do seu Criador. Eu te peço que alcances, Mãe, para muitos, a graça de compreender que a santa pureza não é uma limitação nem uma repressão, mas que a castidade, como escreve São José Maria, a de cada um no seu estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Sim, é assim mesmo, do amor puro, verdadeiro. Faz, Mãe nossa, que todos sintamos como dirigidas a nós essas palavras. A tua castidade não pode limitar-se a evitar a queda, o pecado, a ocasião. Não pode ser de maneira nenhuma uma negação fria e matemática. Já percebeste que a castidade de São José Maria é uma virtude e que, como tal, deve crescer e aperfeiçoar-se, faz, nossa Mãe do Céu, com que nós entendamos que essa virtude é, e cito novamente São José Maria, a afirmação decidida de uma vontade enamorada. É uma virtude que mantém a juventude do amor em qualquer estado de vida. Bem puríssima, eu sei que, como diz uma antiga canção, convém guardar a coisa preciosa. Tu me ajudarás a guardar a santa pureza, sempre nos ajudas. Faz com que nunca me esqueça de que pureza é delicadeza. Delicadeza para guardar os olhos e as fantasias. Delicadeza para evitar conversas, publicações ou programas imundos que ofendem a Deus. E delicadeza para não brincar levianamente com as tentações, mas com a tua ajuda para cortá-las imediatamente. Que eu me convença de que a castidade, com o auxílio da graça de Deus, pode ser vivida quando é fortalecida pela oração humilde, pela recepção frequente da Eucaristia, pelo hábito das pequenas mortificações da gula, da curiosidade, da imaginação, da moleza, e pelo recurso pronto e sincero à confissão, sempre que houver alguma falha. Então, Virgem Santa, com a tua intercessão materna, viveremos essa virtude não como uma renúncia, mas como uma afirmação gozosa, uma entrega livre e alegre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL